Olá, seja bem-vindo ao Estúdio Escola de Animação Online. Eu sou o Zé Brandão e nesse curso você vai conhecer os princípios básicos para a produção de desenhos animados. Princípios básicos da animação são um conjunto de fatores que você precisa observar na hora de produzir uma animação, sobretudo a animação de personagens. São um conjunto de regras gerais que muitos animadores usam, mas que foram criadas há décadas atrás. Reparem que eu disse muitos animadores e não todos os animadores. É importante que você saiba desde já que nem todo mundo segue as mesmas regras, pois na nobre arte da animação nada é escrito em pedra, nada é uma verdade absoluta. O conceito de arte é sempre muito relativo. Os princípios básicos são sobretudo um guia, um mapa, um roteiro, uma receita com os ingredientes necessários para produzir o seu bolo animado. Alguns confeiteiros não seguem receitas, alguns confeiteiros usam a receita como um ponto de partida para suas criações, mas tem em seu toque especial, em sua interpretação do roteiro, o segredo do sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.